Nós esperamos dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos mais Oh, oh, oh Vemos esperando de que seremos melhores Melhores amor, melhores amor Melhores em tudo Oh, oh, oh Vemos esperando de que seremos para sempre Vemos esperando Vias melhores para sempre Vias melhores para sempre Vias melhores para sempre Vemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando de que seremos melhores Melhores no amor, melhores no amor Vitória e cidadãos ainda mais Vias скорas, dias a mais Viu né, viu errus em tudo Viu né, viu né, viva 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 né. Diaz de Jalisco 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 Tchau, tchau.